Pelo sexto ano consecutivo, a Expo KC realizou a campanha Natal Feliz, que arrecadou mais de 4.500 quilos em alimentos. A campanha teve a parceria da Rádio Fusora e do site Patrocínio Online, juntamente com os Correios. Nós vamos conversar com o idealizador da campanha, o Ronan, que fala do sucesso dessa campanha, Ronan. É verdade. Pelo sexto ano, nós realizamos mais essa campanha e foi um sucesso. O sucesso, nós vamos ultrapassar os 4.000 quilos e com muita felicidade que muitas pessoas vão receber seu acesso. Bom, o Joel, que é da Expo KC, foi o coordenador da campanha. Bom resultado, brilhante, né Joel? Mas há tempo ainda das pessoas colaborarem. Com certeza, Sanarelli. Mais uma vez batemos um recorde e esse sucesso da campanha não se deve a Expo KC somente. Isso se deve a nossas parcerias com o site Patrocínio Online, também com a Rádio Difusora e os Correios. Principalmente também os empresários que fizeram as doações, que foram generosos. E com certeza estarão abrilhantando o Natal de muitas famílias carentes e algumas instituições. Como sempre estamos ajudando a Creche São Cristóvão, o Centro Educacional Pedro Bernardes Dias. E para nós, funcionários e também diretores da Expo KC, desejamos a todos que colaboraram, que contribuíram diretamente ou indiretamente com essa campanha, um Feliz Natal e um 2008 cheio de grandes realizações e sucessos. Bom, teve a participação na campanha de importantes empresários, exportadores, com doações expressivas, né Joel? Com certeza. Tivemos duas doações expressivas para a nossa campanha de Natal, que foi da FG Corretagem, o Flávio, da Tristão, né? E também de um exportador que pediu que não comentasse o nome, mas ele fez ontem uma doação de mil reais. E estaremos comprando alimentos por atacado para conseguir um preço melhor e estaremos distribuindo para essas instituições na qual eu citei o nome. Bom, Ronan, vamos mostrar as doações enquanto você fala aí o telefone, né? Quem quiser doar, ainda dá tempo, né Ronan? Dá tempo. 3839-9300. Quem quiser trazer essa doação aqui na empresa, pode trazer. Nós temos hoje, amanhã... Bom, são 4.500 quilos, né? Agora com essas doações dá para comprar um pouquinho e chegar aos 5.000 aí ou não? É, nós queremos chegar aos 5.000 quilos. A campanha, além de alimentos, arrecadou também brinquedos. E se você quiser ainda fazer as suas doações, é só ligar para 3839-9300 que o Ronan irá buscar a doação na sua casa.